Os três montanhistas que salvaram dois homens e um rapaz que se perderam na zona das minas do Carris, na Serra do Jerez, receberam agora multas no valor de 251 euros. O caso remonta a 9 de janeiro, mas só agora as pessoas foram notificadas em relação a este pagamento. Em causa está o facto de todos eles terem passado por uma zona de proteção total sem autorização. Se não pagarem a multa, o processo continua e o valor pode agravar até aos 2 mil euros.